Ô modomo, meu querido e minha querida jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Kenja no Mago, episódio de número 10, mais conhecido por mim, na verdade, como um dos melhores, ou talvez o melhor episódio dessa primeira temporada, porque tendo em vista que a gente entendeu o motivo, a raiva do estourão, o porquê que ele quer destruir o Império, o porquê de ele estar usando vários prebleus como demônios, tipo, esse episódio daí serviu pra mostrar o lado, o sentimento do vilão, e eu gostei, porque tendo visto esse episódio, eu mais falo, destrói, aniquila, quer a minha ajuda, porque é isso que o episódio dá a passar, tipo, ele dá essa sensação que a gente sente assistindo, e a gente entende o motivo dele, a gente, tipo, se emociona, sente raiva com ele, então foi uma história, um passado lindo, lindo na verdade não, né, porque foi triste, mas que a gente entende o papel, digamos que desse demônio, desse vilão, o estourão. Então, para todo caso, você sabe, então, sobre o que é o episódio 10, eu vou falar sobre isso, o que eu achei, o que eu gostei, como é que foi o episódio, então vamos logo começar a falar sobre Quente Aromago, episódio de número 10, o passado e o motivo da raiva de estourão. Então vemos que o plano do estourão deu certo, porquê? A gente viu que os prebleus estavam com falta de fome, ou melhor dizendo, estavam passando fome, e assim, ele dava a opção, se torne um demônio, você vai ficar bem, vai estar sem as suas ordens, você não vai ter falta de nada, então assim, ele criava os demônios artificiais, ele fazia com que essas pessoas que eram prebleus, estavam passando fome, tinham raiva da capital que não dava a mínima, terem raiva, e assim, ele acabava com cada vilarejo, cada cidade dentro do império, fazendo com que desmoronasse esse grande império, para então chegar nos nobres, que daí eles tiveram o seu castigo e pagaram. Foi algo legal, foi algo interessante, porquê? A gente viu que o estourão moveu ambos, ele coordenou os dois, ele soube como acabar com os nobres usando os prebleus, porque os prebleus, ele também não tem dó, ele tem tanto raiva deles, como dos nobres, então eu devo dizer que isso tudo foi muito bem arquitetado, ele acabar com o estoque de comida, dando a entender que a capital não dava bola, foi genial. E você deve estar se perguntando, Haru, mas por que ele está fazendo tudo isso? Ele era um candidato a se tornar o próximo imperador, ele estava na linha imperial, afinal ele era um duque do império, era uma pessoa de posição importante. Então, o que eu vou dizer agora é algo meio triste e é algo muito real, ele era muito bom, e foi por isso que ele não conseguiu se tornar, digamos que uma pessoa importante, ele, digamos que não conseguiu manter as pessoas que ele mais amava ao lado dele, porque a gente viu que a arrogância e a inveja de nobres, mas a burrice de prebeus, ou melhor, de subordinados, fez com que gerasse a morte da esposa dele, tornando-se uma raiva, porque era como se ele tivesse perdido tudo, ele perdeu a esperança na humanidade, porque as pessoas que ele mais cuidava, mais tinham carinho e respeito, que eram os prebeus que ele queria, que eles tivessem uma vida boa, fizeram isso com a pessoa que ele mais amava, que estava esperando o filho dele, ou filha. Então, como você não vai ter raiva depois disso? Como você não vai querer acabar com o império, com os prebeus, com os nobres? Então, foi algo muito justo, real, que, tipo, foi a graça desses boatos que aconteceu essa tragédia e gerou em torno do ódio dele. Mas agora vamos explicar como é que aconteceu tudo isso e como foi o passado e a posição que ele era ainda quando era um duque. Então, a gente viu que quando criança, o estitorão não podia fazer nada, porque ele só tinha que viver conforme o sistema era. E ele viu como eram as condições do império que ele vivia, que, tipo, os nobres tinham tudo e os prebeus não tinham nada. Então, após fazer uma viagem que ele, quando criança, viajava bastante, quando jovem, ele conhece um reino. E esse reino é o reino onde o Shin mora, que é o reino lá do filho lá, melhor dizendo, ou do pai do Oggo, do rei lá, que eu não lembro o nome. Então, acontece que após ver, tipo, as condições que eram daquele reino, que os pebreus viviam bem, não havia escravidão, ele quer que gire isso em torno do império dele. Ele quer fazer um reino tão bom quanto aquele que ele visitou. Então, ele vai pro império dele, ele já está mais adulto. E acontece que ele trata bem os escravos dele, ou melhor dizendo, os pebreus, digamos, que trabalham para ele, são subordinados. Tanto que ele ajuda na colheita, tudo. E acontece que, pela bondade dele, ele vai tirando, digamos que, de certos domínios de nobres escravos. E esses escravos vão para o domínio do Estorão, porque gostam do jeito que ele cuida, não trata como escravos. Então, após, digamos que, ver tudo isso, os outros nobres começam a armar um plano, porque eles veem que o Estorão está virando uma pessoa importante, ele está na linha para se tornar imperador. Se ele continuar sendo a pessoa que melhor gera receita para o reino, digamos que ele que vai se tornar o grande imperador, e eles não vão ser nada, porque, assim, os pebreus vão ter condições de viver as melhores, e eles não queriam isso. Então, os nobres armam um plano. Eles fazem boatos sujos para que os pebreus acreditem e ataquem o Estorão, ou, melhor dizendo, a pessoa que mais ele se importava. Então, vemos que, daí, os nobres, eles enganam o Estorão. Eles falam que estão convidando o Estorão para ir à capital, para que ele apresente as ideias e os planos que ele tem para melhor ter uma condição de vida para os pebreus, porque, assim, ajudaria todos. E o Estorão achava, ah, eles querem fazer isso, porque eles não querem perder as condições de vida boas deles. Então, eles querem que eu ajude eles e que apresente ideias para os pebreus, porque, assim, todos vão ficar bem. Eles vão continuar com a vida boa deles e os pebreus vão ter condições melhores de vida. Então, acontece que ele, todo bobo, achando que eles estavam realmente sendo legais, ele vai para a capital. E, nesse momento, a esposa dele ainda estava grávida, estava há cerca de dois meses para o bebê nascer. Então, digamos que ela ainda avisa ele, será que você deve ir? Isso não está com uma cara boa. Tem muitos nobres que não gostam de você, porque você é uma pessoa importante. Então, digamos que a esposa dele ainda avisou ele, estava, digamos que, com um mau pressentimento de que iria acontecer algo. E ele, mesmo assim, vai. E a gente sabe que, quando tem essa cena, a tragédia vai acontecer. Porque, eu acredito que, pelo que mostrou, ele ficou cerca de dois meses na capital, que foi o tempo que os nobres mandaram pessoas se passarem por policiais, implantando mentiras, falando que certos pebreus, pessoas, mulheres, foram sequestradas. E, assim, eles colocaram a culpa, falando que pertencia ao brasão da família Estoron. Então, acreditando que as pessoas que desapareceram eram as pessoas que foram vendidas como esses escravos pelo Estoron, as pessoas ficam revoltadas e se querem vingança. Então, acontece que tudo se reúne com fogos, digamos, como eu posso dizer, com tochas, e começam a queimar a casa do Estoron, com a esposa dele dentro. E o que acontece é que já está no momento que o Estoron está voltando para a casa dele. Ele quer ver como a esposa dele está. Ele já ficou muito tempo lá. E ele ainda conseguiu sair. Tipo, os nobres iriam enrolar mais. Mas ele conseguiu. Ele não quer saber. Ele quer cuidar da criança dele. E o que acontece é que, nesse meio tempo, ele chegou tarde demais. Porque as pessoas estavam no mesmo dia que ele chegou lá queimando a casa e mataram a esposa dele numa cena bem triste. E que se tivesse mostrado mais ainda da esposa, eu acho que seria uma cena bem de Gorat. Foi bem colocado isso. Porque só mostrou, tipo, o sentimento dele de raiva olhando para a esposa. E daí acontece que os nobres estavam falando, tipo, as mentiras que eles acreditaram. E o Estoron só falou. Vocês acham que eu iria ser tão burro de fazer um plano tão burro desse. Se eu quisesse vender escravos, vocês nunca saberiam. Então, tipo, foi mais ou menos isso que ele falou. E daí ele fala, perdoa vocês. Por culpa daqueles nobres, vocês ficaram assim. E vocês, as pessoas que eu mais cuidava e tinha respeito, fizeram isso comigo como voto de confiança. Eu vou destruir todos vocês. Então, a gente viu que daí gerou numa cena de raiva, que ele explodiu de raiva. Então, acho que foi assim que ele se transformou em demônio. Não há uma explicação ao certo. Porque pelo que mostrou, ele era um caçador de demônios. Tipo, como a esposa dele falou, você só ficou um mês como caçador. Foi devido a esse, digamos que, essa missão, esse é um mês que ele se tornou demônio. Ele ganhou alguma célula especial. Eu não lembro ao certo e nem lembro se a obra mostrou como é que ele se tornou demônio. Se mostrou, você pode lhe dizer nos comentários. Mas para todo caso, tipo, a gente viu que foi nessa explosão de raiva, sentimentos, que a magia dele foi para um outro nível e ele ficou com os olhos de Oni. Então, digamos que foi tudo isso que daí ele decidiu, ele perdeu a fé na humanidade e decidiu seguir com o plano de destruir tudo e principalmente esse império que, digamos, que acabou com a vida dele. Então, vemos agora, voltando para o tempo atual do episódio, que o Sitorão, ele seguiu com o plano, foi cumprido o objetivo dele e ele mesmo falou, eu não vou mais agora ordenar vocês a nada. Eu não estou com vontade de conquistar o mundo. Meu objetivo era só destruir o império. Vocês façam o que vocês quiserem. Então, essas pessoas como demônios artificiais, digamos, eles foram cada um seguir um rumo e acontece que daí seguiu isso. Ele está sem, digamos que, um objetivo em mente. Ele não tem mais nada. Ele cumpriu o que ele queria. Então, digamos que os demônios de alta patente que são subordinados do Sitorão começam a arquitetar um plano, o plano de derrotar o Shin porque eles ainda têm raiva do que o Shin fez pelo mestre deles. Então, eles vão e falam se infiltrem com aqueles demônios para irem ao reino lá de Suíde. Lá, você vai causar uma revolta que vai atrair o Shin e o Offer Ordo. E daí, a gente cuida dele porque ele se tornará o próximo objetivo do Sitorão Sama. Então, a gente viu que agora o plano é a batalha do Shin, provavelmente, com o Sitorão. Ou, talvez, com esse demônio aí que vai testar as habilidades do Shin. Algo do tipo. Então, tendo falado do foco do episódio que foi o Sitorão, vamos falar um pouco do protagonista do Shin. Como é que está acontecendo? Porque eles mal apareceram. A gente viu que eles continuam treinando, que eles estão indo bem. Digamos que o pessoal já está controlando bem a magia de vento. Então, o Shin só usa a magia flutuante e eles conseguem, digamos que, se virar voando. Mas quem consegue esse poder é o Shin. Eles só conseguem, digamos que, se manter no ar. Para todo caso, daí a gente viu isso. A gente viu uma cena da garota lá mostrando a Pantsu dela para o Shin. Foi bem engraçado isso. Que é a irmã do Ogo. Foi muito engraçado essa da Mai. Tipo, ela estava achando que não tinha problema nenhum. Então, foi uma cena bem divertida, bem clichê da obra. A gente viu que está no final do episódio. Está na cerimônia do Ogo, que ele está sendo reconhecido como o herdeiro, o próximo rei. E acontece que, daí, um guarda chega, tipo, no máximo ali, falando que demônios estão chegando próximo da capital. Por conta que já chegaram numa cidade que é a fronteira da capital. Então, daí, acontece que o povo fica em pânico. Os guardas já metem a boca naquele. Falam, o que você está falando aqui? Estamos numa cerimônia importante, sua anta. E, daí, o Ogo já fala, muito obrigado por ter avisado. Os demônios são prioridade máxima. são muito mais importantes que uma cerimônia como essa. Então, foi legal ter visto isso, porque, querendo ou não, o centro de tudo ali era o Ogo. Então, foi legal, tipo, ele sendo mais, digamos, humilde e falando que tem coisas mais importantes que essa cerimônia dele. Então, daí, a gente viu que ele já fala com o Shin e eles já se preparam para ir lá deter esses demônios. O que acontece é que, daí, digamos que o clube de magia se torna o grupo Magia Supremos. Ou, melhor dizendo, os Magos Supremos. O Shin não tinha uma ideia de como pensar e daí ele deu esse nome de grupo. Todo mundo ficou meio assim, tipo, cara, você não tinha um nome melhor? E aquela garota, tipo, gostou do nome uma das integrantes e o Ogo, ele só riu porque ele queria provocar o Shin a passar vergonha. Então, ficou muito bom. Mas o povo lá, tipo, que estava durante essa cerimônia do Ogo gostou do que o Shin fez desse voto para acalmar o povo. Então, eles já vão para deter esses demônios que estão, digamos que, sob ordens dos subordinados do Estoron. E o que eu quero dizer com isso? Isso mesmo, porque o vilão, ele já não tem mais um propósito. Ele, tipo, já cumpriu o que ele queria. Então, os subordinados começam a arquitetar um plano de vingança contra o Shin. Afinal, o Estoron perdeu para o Shin, querendo ou não. Então, digamos que eles querem que o Estoron agora vença o Shin novamente. Então, o Shin vai se tornar um novo objetivo dele. Pelo menos, isso é o que os subordinados dele pensam. Foi mais esse episódio e não tem muito o que falar. Foi uma coisa legal? Foi, tipo, o início dessa grande batalha, final da primeira temporada. Mas, então, era isso, meu querido e minha querida jovem que eu tinha para falar sobre Quem Já Não Mago, episódio de número 10. Como eu falei, foi um episódio que a gente gostou. A gente torce para o vilão por ter visto que ele cumpriu o objetivo dele. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem clara. Independente se ele vai perder na luta contra o Shin, ele cumpriu o objetivo dele. Ele destruiu o reino que ele queria. O objetivo do vilão está feito. Mas, para todo caso, vai ter ainda, provavelmente, a batalha final do dele com o protagonista. Mas, gostei. Foi um episódio legal. Foi um episódio que eu acho que foi necessário para a obra mostrar os sentimentos, como era a vida dele, que ele era uma pessoa boa, que ele se inspirava no reino lá, o Heranto. Eu não lembro bem a pronúncia, mas é o reino que o Shin vive. Então, foi legal ter visto isso. A gente viu os Magos Supremos, que foi a coisa mais engraçada do episódio. E, tipo, a forma como eles foram com a magia flutuante. Foi bem divertido de ter visto isso. Então, foi um episódio que eu gostei. Acho que o próximo episódio vai ser mais legal, que vai focar em luta, batalhas. Então, é esperar o próximo episódio para a gente conversar. Se a sua pergunta é, Haruki, podemos esperar para o próximo episódio? Provavelmente, a gente vai ver o Storon bravo. Por quê? Porque ele não mandou subordinado nenhum causar uma confusão lá. E acontece que o Shin, provavelmente, daí vai querer enfrentar o Storon. Só que eu não sei como é que ele vai enfrentar. Porque ele vai ir, daí, até o local onde ele está? Ou o Storon vai visitar ele lá, próximo da capital? Bom, a gente espera o próximo episódio, a gente assiste e daí a gente conversa. Para todo caso, muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né? Tchau.